Música As fases do trabalho de parto anormal ocorrendo em formas Eguida e vírgula incluem a dilatação do colo do útero vírgula período expulsivo e a zaída da placenta Música Geralmente vírgula ou a trabalho de parto inicia SESPONTAN EAMNTR EAS37 EAS40 Semanas de gestação e vírgula existem sinais que indicam que a grávida vai entrar em trabalho de parto vírgula como a expulsão do orolhano mucoso vírgula que a zaída de um líquido gelatinoso vírgula rosado ou acastanhado pela vagina e a rotura da bolsa das águas vírgula que quando começa a zaíro o líquido aniótico transparente Além disso vírgula a grávida começar a ter contrações irregulares vírgula as quais vão se intensificando vírgula até ficarem irregulares e com INTRVALOSDE10EM10min Saiba como identificar as contrações ponto assim vírgula quando a grávida temeste sintomas dever para hospital ou maternidade vírgula pois o nascimento do bebê está próximo 1. O ordinal feminino fase DILATAC O processo de dilatação do colodo O T-R-O-E-D-O-C-A-N-A-L-D-E-P-O-R-T-O-A-T-E-A-C-A-G-U-E-A-T-I-N-J-A-10-C-M. Esta fase é dividida a ela tente,mq-U-E-A-D-I-L-A-T-A-C-C-D-I-L-A-T-U-O-D-O-C-O-L-O-D-O-U-A-C-A-G-U-T-E-R-O-E-A-C-A-G-U-M-N-O-R-Q-U-E-5 cm, e ativa,em que a dilatação é superior a 5 cm. A duração da primeira fase do trabalho do parto pode variar,noen-t-a-nt-o-d-u-r-a-e-m-m-e-a-cento-agudo-de-I-A-10-A-12-H-A-S-E-A-C-A-G-U-A-C-A-G-U-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A Para diminuir as dores a grávida deve inspirar de forma lenta e profunda durante cada contração vírgula como os efeitos. estivesse e cheirando uma flor e esperar como os estivesse e apagando uma vela. Além disso, poder caminhar lentamente ou subdescadas, pois ajudará o feto a posicionar-se para as aire, C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-C-A-R-E-S-T-E-J deitada pode virar-se para o lado esquerdo vírgula para facilitar uma melhor oxigenação do feto a diminuir a dor. . Além disso, no caso das mulheres que apresentam baixores quando necessitarem uma anestesia geral, a ingestão de líquidos e de alimentos é permitido. . 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 Essa técnica asam contraditórios e não há evidências científicas suficientes, além de que foi observado que a realização desse procedimento de forma rotineira não promove proteção ao aço aliopélvico e que o responde a principal causa de dor, sangramento e complicações durante e após o parto. 3. Ordinal Feminino Fase Dectação 2.S-A e acento agudo D-A-D-A-P-L-A-C-E-N-T-A-A-F-A-S-E-D-A-D-A-Q-U-I-T-A-C-C-D-L-A-T-O-I-A-C-T-O-A-F-A-S-E-3 Nessa fase é normalmente feita a administração de ocetocina, que é um hormônio que favoreceu o trabalho de parto ao nascimento do bebê. 4. O que fazer nesta fase 2? Nessa fase, após o nascimento do bebê, a equipe de obstetrícia e enferma já mirar a fazer uma avaliação geral na mulher, além de realizar a tração controlada do cordão umbilical. 5. Após o nascimento e na ausência de verificação de sinais de complicações na mãe ou no bebê, o oré sem nascido é colocado em que um tatu com a mãe para que seja feita a primeira amamentação. 5. Após o nascimento do bebê, a equipe de 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 bebê.